Hoje você está no Recife Antigo, Avenida Dantas Barreto. Dia de feira hoje, né? Vamos ver aqui a movimentação. Recife Antigo. Uma coisa que eu fico muito angustiante, gente, que é que tem muito lixo. Vendo aqui, Guimbaratinho, Macaxeira, Batata Doce. Essa aqui é uma das avenidas principais do Recife, Avenida Dantas Barreto. Aqui é Recife, aqui é Pernambuco, aqui é Brasil. Várias coisas aqui, gente, você compra em conta, várias coisas que é bem baratinho. Vamos seguir em frente. Eita, bexiga, veio um ônibus lá na frente. Tenho que prestar atenção, vou ter que parar aqui, senão eu posso ser atropelado. Vamos aqui, Pernambuco. Sei que vários inscritos aqui do canal pedem a mim para gravar aqui na avenida Dantas Barreto. E é dessa forma que estou, meu amigo. E você também, minha amiga, que assiste aqui os vídeos. Preciso dar manutenção nesses prédios. Eles estão muito... uma cor muito apagada, pô. Preciso dar uma cor nesses prédios, realmente. E aí, gente. Caso históricas. Vamos lá. 40 reais. Os teus grandes tempos todos que os cantores. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 40 reais. Os teus grandes tempos todos nos cantores. Vamos lá. Vamos lá. A igreja aí, ó. Linda a igreja. Prestar atenção em tudo. O ponto de deixar as motos, né? A igreja. Vindo lá de trás. Vamos seguir em frente. Eu vou até lá, na Praça da Independência. Vou dar uma volta aqui nessa avenida aqui. Vou entrar aí. Vou achar um pouco pra tu. Parar de BRT lá na frente. Vou atravessando aqui. Vou achar um pouco pra tu aqui, né? Que é o movimento da bexiga. É só o movimento. Que momento se encontra a tarde. que é o movimento da bexiga. Cadê ele? Entrando aí, eu chego num mercado São José. Ponte de táxi. Ponte de táxi. Que momento chegará no mercado São José. Vê se tá um pouco ali da igreja. A movimentação da bexiga. no centro do Recife. O mercado São José é logo ali na frente, gente. Deixa eu ver, vou entrar aqui. Vou passar aqui. Vou até aí no mercado São José. Olha só como ela é gigante da igreja. Muitos gigantes. Negócio que eu fico angustiando. Como eu falei pra tu, que é... muito lixo que tem. Eita, bexiga. A Sofa Meia Rui é o que é o lado da igreja. Olá, tudo bom? A menina ali atrás. Vamos seguindo. Atenção. Também tem umas lojinhas aqui, gente, dos japonês. É, as lojinhas que eles vendem. Vários... Assim, objetos, produtos de... para celulares, no caso, né. Exemplo. Deixar atenção aqui, que eu tô no movimento. Não é todo que vai assim como eu, pedalando. Desculpa. Isso aí. Opa. É isso aí, gente. Eu vou aqui todo suado. Posso me apresentar no final desse conteúdo, eu creio. A igreja, gente, é bem gigante. Creio que uma hora dessas já fechou o Mercado São José. Creio que já fechou. Conteiro de táxi. Cheguei. É uma movimentação da bexiga no Recife Antigo. Muito movimentado. É ali que é o Mercado São José, gente. Vamos aqui... Olha o letreiro aqui da... O nome da igreja. Eu sabia o nome da igreja, mas eu acabei me esquecendo. Esse aí que é o Mercado São José. Ela é bem gigante, gente. É basílica... Eu pensei que é um basílica. Que tá muito... Todo rasgado, velho. Todo velho aqui o letreiro, pô. Nossa Senhora... Sim, basílica Nossa Senhora da Penha, gente. Olha só como ela é tão gigante. Muito gigante. E ali se encontra o Mercado São José, né? Se não me engano, esse Mercado parece que ele é todo no ferro, pô. É bem diferenciado. Muito diferenciado. E aqui as ruas. Comércio. Lendas. Espertáculo. Agora vamos seguindo em frente. Destino. Marcos Zero. Passar um próximo do Mercado. O Mercado está aberto, viste? O Mercado está aberto. Se der pra mim entrar de bike, eu vou entrar de bike. Um negócio que tem mais aqui, gente, que é... O Mercado de São José. Está aberto no Mercado de São José. E eu vou entrar no Mercado, apresentar um pouco do Mercado. Do Mercado de São José. O lado do primeiro é assim, dessa forma. O negócio que tem mais aqui, gente, que é... Artesanatos. O parte de peixe, de carne. Poxa, tudo aqui Poxa, cantando muselinho não pode Caraca Poxa, as lojas estão fechando Já tá fechando as lojas, né, irmão? Você queria o quê? Eu queria filmar só Pode filmar, né? Beleza Mas já tá fechando, gente, as lojas E esse mercadeiro é todo cheio de De entrada, de saída Vê como ele é Mercado do São José Oiê É dessa forma, gente, que é o Mercado do São José Olá, tudo bom? Qual é o teu nome? Djalma Djalma, o seu? Que é a caçara do camarão Que é a caçara, né? Que é o seu dia, o seu tá vendendo camarão aqui? É, é a Maria do camarão Beleza, não, é no YouTube É, no YouTube E dessa forma aqui é o Mercado de São José Agora a opção é ver Carnes, produtos, alimentos, peixe Como tu tá vendo Nossa, os peixe aqui Perguntar qual o preço desse peixe Olha lá, irmão, qual o preço desse peixe Do quilo? É, 17, tainha Tainha E 16, covina Covina, né? E o camarão é quanto? É, 23 23, né? Ah, beleza Obrigado, aqui é um canal que eu tenho no YouTube É, Givonilson Berg Certo? Olha aqui o nome Viu? Beleza E aqui é piaba É quanto o quilo da piaba? 12 12, né? Que foi? Ah, beleza Obrigado, irmã Tchau Tchau E é isso aí, gente É dessa forma aqui é o Mercado É do Mercado mais famoso aqui de Recife, né? Veja como é a estrutura dele As lâmpadas Uma estelha bem diferenciada E no caso ele é todo no ferro Todo no ferro, assim A estrutura dele, né? Não é de madeira a estrutura dele Bem legal Vamos aqui No caso lavar aqui já Aqui no caso já tá Que hora, irmã, que tá fechando aqui o Mercado? Já tá fechando Tá fechando, né? Fechei aqui de 4 e meia 4 e meia Todos os dias fechei 4 e meia Abre no dia, domingo? Abre Abre, né? Não é perto Beleza Mas no caso vai até meu dia, no dia domingo? 12 e meia 12 e meia Beleza, obrigado, Alice Vamos aqui Passar ali pela área Que tem uns atesanatos Vamos ver os atesanatos Mas vejo que tá fechando Filma a Rainha do Mercado E aí, Rainha do Mercado? Que é a Rainha do Mercado? Que é o nome dela? Maria, né? Você trabalha aqui? Maria Cocaína Maria Cocaína Quanto tempo que você trabalha? Mais de anos Mais de anos, né? Muitos anos Ah, beleza É do Recife, você mesmo? É É do Recife É da Brasileira Brasileira do Recife É da Brasileira do Recife Beleza Tchau, Maria Tchau Obrigado, igualmente Fica com Deus Roupas Várias lojas Já fecharam A 207 206 É, vamos estar indo do Mercado Luto Alguma coisa aconteceu aqui Que tá em luto É, tão bem Mas é complicado Olá, tudo bom? Tá aí, né? Olá, tudo bom? É sua loja, é? Não, né? Ah, beleza Vamos aqui Várias opções Artesanatos Veja só Artesanato é De barro, creio, né? Xícaras E só Colé Colé de pau Muito bom Pra mexer o migal da criança E é isso aí Opa, rapaz Aqui Os chapéus Chapéu de Pernambuco Assim como eu, né? Pernambucano Veja só que lindo Chapéu E tu vai só cair, vai, irmão Aqui, gente Chapéu De Pernambuco, né? Luiz Gonzaga Lembra o rei do Baião Luiz Gonzaga Principalmente aquele ali Que lembra o rei do Baião Luiz Gonzaga Sai como é que eu fico em chapéu É como eu fiquei com o chapéu Eita, coxa É quanto chapéu desse, sabe dizer? 70 70, né? Ah, beleza E esse outro aqui? Esse daí é 40 40, né? Ah, beleza A irmã aí é vendedora Tem umas bolsas E essa bolsa? Essa aqui? Essa aí é 35, né? 85, né? Ah, beleza Qual é o nome da sua loja? É Estina Estina? É Beleza Tchau, Estina Acho que é o nome dela Que é Estina, né? Isso aí, gente Agora vamos seguindo em frente Que no caso ali é o Cai Santa Rita, gente Parada de onde, né? Se você quiser se deslocar aqui Do Recife Logo aí à frente Que é a parada de onde Aqui é o comércio Centro do Recife A cidade Eita aí Praça Dom Vital Praça Dom Vital No caso É só logo aí, gente Que é a Praça Dom Vital Ainda saí de lá Pegando aqui Vamos passar lá Pelo Cai Santa Rita Eita, bicho Gabá Que tá com problema aqui Palácio Cai Santa Rita Logo aí à frente Eita, estou explorando As Recife Aí, tem um xixi Como é que eu vou passar aí Com a gente Acho que agora Dá pra não passar Tem um carro aí Rua do Porão Rua do Porão Isso aqui Caramba O conteúdo já tá ficando grande Vamos passar ali Pelo Cai Santa Rita Lugar você quiser se deslocar Ir pra Porta de Galinhas Para vários lugares Aqui do Recife Já é boatão Vem aqui Ao Cai Santa Rita Ah lá Visita o Cai Santa O Cai de Santa Rita Tudo em um só lugar Tudo em um só lugar Aqui, gente Calma, vem ali Deixa eu prestar atenção aqui Esse preço Grama Camarão Ah, no caso é camarão, gente Olha os preços aí Vamos entrando aqui Aqui também vende Frutas, legumes Peixe, carne Tudo aqui No Cai Santa Rita Assim aí, gente Que é a parada De ônibus Pra se deslocar Para vários lugares Isso aqui do Recife Você Vem aqui No Recife Se você tiver perdido Se você tiver perdido Não vai ficar perdido Chega e pergunte Onde é o Cai Santa Rita Que a galera Todinha vai ensinar A você Certo? E aí os ônibus E é isso aí, meu povo Eles todos chegando Dois torres gêmeas Onde caiu aquela criança Acontecimento muito triste Muito triste Passar aqui Vamos estar na bike E vamos destino Marco Zero Aí se encontra a galera Esperando O ônibus Para seguir o seu destino Aí à frente Tem um local Que eu Almocei É bem baratinho O almoço Esse local aqui, gente Eu almocei E é bem baratinho Aí Eu almocei Esse lugar É bem legal Cheguei nessa área Aí se encontra Rio Capibaribe Ali foi o cenário Primeiro a ponte de Como é que se diz A ponte giratória Então vai ali na frente Se eu pegar aqui direto Eu vou pegar ali Acho que eu pego aqui direto Eu vou pegar Seguindo e subindo Para o Marco Zero Espaço para aquelas pontas Lá na Sentinela Se quiser conhecer o canal Givanilson Berg Oi É o nome Olha ele aqui no meu peito Givanilson Berg Givanilson Berg Beleza? Qual é teu nome? Paulo Paulo, né? Beleza É aqui do Recife? É, ele aqui Estamos juntos, Paulo É nóis Caso a gente acessa e curta Vai falar aí o Instagram de vocês Alguma coisa a galera lá O Instagram é Paulo Lima Paulo Lima, né? Instagram Beleza E o teu? Cássio Menezes Oi? Cássio Menezes Cássio Menezes, né? Cássio Menezes Beleza Vamos embora, gente Seguindo em frente Chegar ali Passar pela ponte Seguindo o Marco Zero Veja só como é legal Passear Com Givanilson Berg Pelo Recife Sem pagar absolutamente nada Ponte giratório Avenida Martins de Barros Poxa, eu tenho que passar para o outro lado Eu estou na contramão Pô, olha só As lindas pontes Estou Recife Recife Vennemburg é lindo Essas lindas pontes Recife é feita praticamente Em cima do mar Gente É Recife é feita praticamente Em cima do mar Câmbio lá de trás Vamos seguir em frente Até o mar Zero Onde tudo começou Caramba Estou na mão errada Tem que sair Dessa mão Estou no lugar errado Vez Exo Deix Cuidado Amazém frigorífico Estou já aqui avichando a área principal do Marco Zero. Descalização 30 km por hora. Caramba! Cheguei, graças a Deus, ao Marco Zero, Recife, Pernambuco, Brasil. Tudo começou aqui. Pena que não está pouco sol, gente. Está tranquilo demais. Olha o nome, o letreiro Recife. Vamos passar lá pelo letreiro. Galera aí, tirando fotos. Muito massa. Recomendo para tu. Vamos chegando lá no zero. Tem uma cabine ali também. O parque lá no fundo, ali atrás, é Parque de Francisco, Great Night. É isso aí. Contei o berço. Estou aqui apresentando para tu que realmente não foi tão fácil, né? Sair de lá, lá da avenida Dantas Barretas até aqui no Marco Zero. Mas valeu a pena fazer isso tudo para você que está aí do outro lado me assistindo nesse momento. Certo. Certo. Agora vamos ver o ponto principal aqui de Pernambuco, o começo de tudo, né? Aqui de Pernambuco, o zero. E vamos lá aqui com o Merck. Vamos chegando. Cheguei, gente. Ponto principal de Pernambuco, Marco Zero. É isso aí. Você que não conhecia, conhecesse. Recife, Pernambuco, Brasil. É isso aí. Atesanato de Pernambuco. Essa Amazém Bicho Gigante aí, né? Aqui, espetáculos, caixa cultural. Aqui no caso, na caixa cultural, gente, tem... Opa! Tem várias culturas, né? Que você precisa ver. Eu, Berg, recomendo para você. Certo? Agora vamos dar uma passadinha ali na Rua do Bom Jesus, que de primeiro era chamada como a Rua dos Judeus. Vamos lá, que no caso, lá é a terceira rua mais bonita do mundo, gente. Olha só. Nós, brasileiros, somos privilegiados. Tá vendo só. Eita, puxa, eu ia passar, mas acho que não vai dar, não. Acho que dá, não. Só lindos. Só lindos. Vamos aqui. Vou entrar aqui à direita e apresentar para tu. É que lindo, pô. Os brilhos. Azulzinho. Maravilha, não. Vamos entrando aqui na terceira rua mais bonita do mundo. Vamos para a tapioca. Olha lá aí. Você não conhecia a terceira rua mais linda. Os trilhos passavam os trens, os primeiros bombins, né? Vamos aqui. Só... Ela, aí. A terceira rua mais linda. A zona azul. E vamos aqui em frente. Tá bem tranquilo, mais tarde fica uma movimentação intensa, pô. Uma movimentação intensa. Aqui. Nessa rua linda. Um sepé de cocos. Esse coqueiro aí é bem antigo. Poxa, tá uma fumaça estranha. Sabe-se? Um mocinho estranho da bexiga. É... 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 Vamos embora... Cadê? Um sepé de árvore. Um sepé de árvore. Um pé gigante. Primeira sinagoga da América Latina. Cadê? Embaixada de Pernambuco. Bonecos gigantes de Olinda. No caso aqui. Esse prédio. É... 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 Polícia Civil. Pergacia do Rio. Branco. Acesso. Pela Avenida Alfredo. Lisboa. Vou até ali na frente e vou finalizar esse conteúdo, gente. Acho que não vou nem chegar nem na... Na praça que tem ali, não vou não. É... É... Casa Quero da cultura de Pernambuco. Olá! É... 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 Muito lindo, né? O que sempre acontece é show nesse lugar. Muito bom. Recomendo tu vir visitar. Cadê? É... 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 Dessa forma esse lugar, gente. Lindo. Espertáculo. Ai... Dessa vermelha... É... É isso aí. É... Eu vou finalizar esse conteúdo. Tem a rua da moeda ali pra frente. Tem a rua da moeda ali pra frente. Pode ser no caso, fica pra outro conteúdo. Eu vou na rua da moeda. Fica para outro conteúdo. Ah... Ai... Espaço com... Espaço frio. Ai... Ai... Nossa, velho. Cansei demais. Pô. Realmente. Oxê. Ali é... Governo, Estado de Pernambuco ali. É isso aí. Obrigado pela tua presença. Estar me acompanhando. E vou finalizando o conteúdo. E aqui eu estou na Praça do Arsenal, gente. Passa bem tranquila. Muito tranquila essa praça. Praça do Arsenal. Espé de Cocos. E é isso aí, meu povo. Vou finalizando. Obrigado nem pela tua presença. Até o próximo conteúdo.